Fabricantes de transformadores, empresários do setor de materiais elétricos, empreiteiros e funcionários de empresas que trabalham com instalação elétrica se uniram contra a decisão da Enel, que estaria dificultando a venda de equipamentos e materiais produzidos por empresas goianas. Ricardo é dono desta indústria que fabrica postes de concreto em Senador Canedo. Ricardo diz que já fechou as portas e demitiu quase 300 funcionários. As empresas goianas estariam impedidas pela Enel de vender postes, transformadores e fazer a instalação elétrica no estado. Antigamente as empresas que eram credenciadas pela Celg, que hoje a Enel, poderia comprar os transformadores aqui em Goiás, onde existia dois laboratórios, um da UFG e outro da própria Celg. E agora essas empresas foram descredenciadas e só pode comprar de empresa indicada lá por eles. Até novembro do ano passado, as empresas que fabricam transformadores em Goiás contavam com dois laboratórios para emitir o laudo que certificava a qualidade do equipamento, um na Universidade Federal de Goiás e o outro na própria Enel. Esses laboratórios colocavam essa numeração e emitiam um laudo. Essa numeração é como se fosse a placa de um carro, ou seja, a numeração que identifica aqui o equipamento, falando da qualidade e ele seria identificado assim que fosse instalado. Todos esses equipamentos aqui foram aprovados em projetos ainda em 2018, estão prontos para serem entregues. Mas aqui desse lado tem vários equipamentos que não vão poder ser instalados e nem vendidos porque não passaram pelo processo de certificação. Isso porque os laboratórios que atendiam as fábricas estão impedidos aí de atender os produtores de transformadores. Rodrigo, nesse caso aqui, vocês não tem como vender esse equipamento que está de cama? Não tem como. Inclusive, esses pedidos já estão feitos. Nós fabricamos os transformadores, demoramos cerca de 30, 60 dias para fabricar os transformadores e estamos com prejuízo na mão. O estado de Goiás vai ficar totalmente abandonado. Porque hoje são as empresas de Goiás, certo, que dão assistência para o setor produtivo. Todo o setor produtivo, as indústrias, as irrigações, as granjas. Se queimar um transformador de qualquer empresa dessa aí, a gente coloca um lá enquanto arruma o dele ou fornece um outro para ele. E aí ele não perde a lavoura, a granja não tem o prejuízo, você entendeu? E no caso, se acontecer realmente o que a Enel quer fazer, que ela está fechando as nossas empresas. Hoje, 70% do nosso faturamento é com vendas, certo? Então, no caso de nós não pudermos vender, é o que está acontecendo, que desde dia 20 de dezembro nós não podemos mais vender, certo? Goiás vai ficar sem nenhum atendimento nessa área, o setor produtivo.